Você tá em choque, então vou te ensinar o que é hip hop Rajada na sua mente, cê vai ver qual é a vertente Aqui no texto, o da mole, só linha de frente Os moleque de coerente e chapa quente Veio da pane no sistema da sua mente Ok, ok, rimas em três, vai Eu tenho que voltar certo Já que você desencaixou, não tem pano na mente Cê não processa o processador Então calma, seu verso aqui não cabe Vai ensinar o hip hop como se ensina o que tu nem sabe Aí, parceiro, já começamos assim Ele até falou que o pau que é pequeno pra mim Até por isso o mano pode crer, o pau que é pequeno pra mim Igual o seu talento é pequeno pra me vencer Porque ele pode vencer, então vou chegar no topo e você vai ver Sabe por quê? Eu sou cuzão, passarinho, é pequeno Voando alto, cê tira o pé do chão Cadê a rima? Fugiu de novo, sem disciplina Quando chegar no topo, eu tô lá pra aplaudir Enquanto isso, não tem que puxar meu pé e estou aqui E tá aqui? Então vai ver minha vitória Eu no topo e vou até embaixo, velho, pra dar história A diferença é que cê tá pra me aplaudir Um vai fazer história e outro só vai assistir Um vai fazer história e outro só vai assistir Um vai fazer história e outro não vai assistir Por isso esse é o grito que eu já ouvi É essa a diferença de mim pra você Usar sem pra fazer história e outros contam escrever Também Ai rapaziada, agora faltou rima de quem? Sem mamãe Cadê sua rima? Cadê o proceder? Cadê sua disciplina? Faltou uma rima pra mim? Tá de brincadeira Faltou o inverso de plete a batalhiqueira Ou seja, meu parceiro Isso te incomoda, o que falta aí você garanta o que eu tenho de sobra Vamos lá, hein? Ai, o barulho então sai com vontade Barulho, quem gostou das imagens? Matheus Esquerente barulho, quem gostou das imagens? A rap A rap para Para matar ele, meu irmão Para matar ele, meu irmão Para matar ele, meu irmão Vamos lá, vamos lá Vamos lá